Vamos dar início, ainda está um pouco cedo, então só para descontrair um pouco, passar o tempo. Fazer uma gravação online assim, simultânea, é uma coisa, uma tarefa difícil, né? Você fazendo em casa, mas tem que configurar o software, no caso, tem que configurar os dois softwares, o software de edição e o software de transmissão, que é o YouTube. Aí entra toda a questão de velocidade da banda, é uma tarefa bastante difícil. Passei por dificuldades para fazer uma palestra, mas essa, sem dúvida, semana passada foi uma aventura. As pessoas não têm ideia, né? Quão difícil é fazer, por isso que a pessoa faz o live usando o celular, que é muito mais fácil, não precisa de nada, né? É só chegar na frente e sair falando. Mas fazer uma transmissão do tipo que eu faço não é uma coisa assim, simples. Normalmente se faz em estúdio, com o suporte do pessoal, e alguém auxiliando, né? E assim por diante. Bom, eu não sei se estão ouvindo, se estiverem ouvindo, poderia dar retorno se a imagem está ok, está tudo certo. Tudo bem com o som, imagem. Bom, essa é a gravação do 24º vídeo da série Guia para uma Vida Próspera e Feliz. O título, esse vídeo é uma homenagem ao doutor Masahar Taniguchi. Ele deixou este mundo 35 anos, né? 17 de junho de 1985. Já fazem 35 anos. Bom, no Japão, já é 17 de junho, né? De manhã do dia 17 de junho. Aqui nós estamos finalizando dia 16, mas no Japão já é dia 17. O título, época em que lancei a revista Sei Tionoye, é do livro, né? Tem um livro, acho que é da verdade que ele fala sobre, ele conta um pouco da época que lancei a revista Sei Tionoye. As pessoas podem pensar que ele saiu escrevendo, né? Mas não foi bem assim, né? Teve várias pessoas que colaboraram nessa tarefa. Na época que ele lançou a revista, ele morava aqui, né? Essa foto é recente, essa casa existe. A professora Teruco Taniguchi chamava de casa das glicíneas por causa da flor que tinha aqui na cerca. Se tivesse a flor, tinha trazido a semente. Não existe mais. Mas a casa está exatamente como era. O pessoal da Adeptos, né? Lá de Kobe, compraram e mantém essa casa. É trabalho deles, né? Do voluntário deles. Não tem nada a ver com a Sei Tionoye Internacional, é da associação Kobe, que comprou, reformou e mantém a casa. E essa casa, quando teve o grande terremoto lá de Kobe, já faz uns 20 anos, acho que mais ou menos, atrás, Mas, na verdade, tudo aqui desmanchou. E essa casa não desmanchou, ela mantém. Tanto é que, se eu estive lá e visitei o sótão, tem até uma rachadura, né? A pessoa fala, ah, aqui está a lembrança do terremoto, né? A casa não desmanchou. Então, ela é original como era. Só fez algumas reformas, mantém exatamente como é os cômodos, tudo. Fica lá na vila Sumiyoshi, em Kobe, entre Osaka e Kobe. Esse é o templo, Motosumiyoshi Jinjashainyan, que ele orava todo dia de manhã. Primeira coisa que ele fazia, ia aqui, orava. E foi aqui que ele teve a inspiração, depois, leu o livro do Holmes, em 1925, e teve a primeira inspiração. Matéria não existe. Posteriormente, eles se mudaram, aqui da vila Sumiyoshi, foram para Tóquio, né? Acho que por volta de 1935, mais ou menos. Ele se mudou e lá montou a primeira academia, na salão, a sede, sede academia da Seiichi Onoyen, em Harajuku, em Tóquio, bem no centro de Tóquio. Fica bem pertinho da estação Harajuku. Hoje não existe mais o prédio administrativo, era uma área de um, quase um quarteirão aqui, era tudo da Seiichi Onoyen, hoje não existe mais, foi desmontado. Essa era, era salão. Esse salão, acho que foi conservado, mas o Deus Sumiyoshi, que dá para ver aqui, não foi retirado, não existe. Acho que o salão não está sendo utilizado para nada, só está lá, ninguém utiliza. Então, para quem quiser ir, aqui está, é a vila Sumiyoshi, fica em Kobe. Aqui é Osaka, entre Osaka e Kobe. É bem fácil, aqui, saindo da estação Shin, Osaka Station, na Shin, quer dizer, Shinkansen, é onde para o trem bala. Tem uma estação, Osaka Station, que é aqui, são diferentes. Quem desce do trem bala, pega esse trem, toca, ou sai online, onze paradas e desce aqui, pertinho dessa templo. Chama estação Sumiyoshi. Tem outra linha de trem, que vai aqui por baixo, que vai descer por aqui, aí fica um pouco mais longe. Melhor pegar esse, que já fica na quadra, bem próximo, já em Kobe. Aqui é a vila Sumiyoshi. E por aqui, mais ou menos, tem a casa, onde o doutor Massaro está negutinando, quer dizer, a casa não existe mais. Hoje tem uma represa, mas no local, o pessoal, os adeptos colocaram um símbolo, lá tem um monumentozinho, dá para saber onde que era, a localização da casa. Mas é um pouco afastada aqui de Kobe, não é muito fácil de chegar. Enfim, toda a família Taniguchi morava aqui, não é? Tem o cemitério oficial da família, também fica aqui em Kobe. Ah, que mais? Bom, é onze paradas, trinta minutos mais ou menos, é bem fácil. Descendo na estação, que é aqui, aqui é a estação, aqui há uma quadra, mais ou menos, fica o templo, o Motosumi Yoshi Jinja. Andando aqui, umas três quadras, chega aqui nessa casa, casa das Glicine aqui. É mais fácil aqui, cruzar a avenida e pegar a primeira rua aqui, no sentido Kobe. É bem mais fácil do que andar pela avenida, que é a que vai ter que contar. E se andar por aqui, é só vir direto, é uma casa de esquina, não tem como não enxergar isso. E além disso, tem esse prédio como referência, então não tem como. Então, viu um prédio alto, segue a rua em frente que vai achar. É bem fácil de achar. A época que lancei a revista Seichene foi volta de então, em 1925, ele teve a primeira inspiração. No final do ano de 1929, ele sim teve a libertação. E a divulgação, na verdade, contou com várias pessoas, pioneiros da Seichengoye. São os ditos milagreiros, pessoas, eram verdadeiros curandeiros, curavam. As pessoas ouviam falar e curavam. Tem várias pessoas. Vou falar um pouco da senhora Kyu Baba, que é uma das primeiras adeptas. O primeiro discípulo do doutor Massar Taniguchi foi o professor Ryotaro Kawata. Esse era de fé, na época que não tinha nada, nem livro, tinha revista e direito. Ele ia na praça pública pregar, né? Esse sim tinha peito. E era um cidadão, ele era engenheiro, né? Tinha uma empresa e tudo mais. Mas ele ia na praça pública, fazia pregação na praça pública. Tem um livro aqui, né? Se está para ver. Esse livro tem tradução no português, uma vida vigorosa. Ryotaro Kawata. É um livro bem interessante, que é bem prático, né? Como é que fazia, né? Como é que salvava a pessoa. Bom, não é só Kawata, né? Tem o professor Kamino Kusumoto, o professor Tokuriza, o professor Fujiwara, né? Tem vários. Mas os milagreiros, né? Que são pouco conhecidos. A senhora Kyu Baba e Niro Hattori. Niro Hattori é o dos milagreiros, na verdade. É... Ele imprimiu mil revistas, né? Suas custas, tudo foi custeado por ele. E distribuiu, primeiramente, para 150 pessoas que responderam o anúncio, se queriam receber a revista. E também deu mais algumas revistas para essas mesmas 150 pessoas que quisessem distribuir para os amigos. Por 800, 850 revistas, ele era bastante revista. Ele distribuiu entre os leitores da revista Sei. A revista Sei era do Sr. Masao Takahashi, que tinha uma associação chamada Sei no Kai. Sei aqui é vida. Mesmo Sei do Sei Chanoi é o mesmo símbolo que tem na Apsibe. Era da seita com... E esse pessoal aqui, os membros, reunia uma vez por semana e fazia oferenda de trabalho. Mas não era em academia, era na rua. Ia de loja, de porta em porta, de loja, casa, fazia conserto, limpeza. Fazia oferenda de trabalho mesmo, né? Limpava a loja, consertava qualquer coisa. E vivenciava na prática, a prática da dedicação ao próximo. E sentiam, né? Que quando fazia isso, a força de Deus agia. E eles, como saiam sem nada, né? Recebia comida, água, bolo, enfim. Muitas pessoas davam bastante coisa a ele, inclusive, para uns dava até hospedagem, né? E uns até se curavam de doenças, né? Dentro dessa prática. É o que acontece no seminário de oferenda de trabalho, que é o que acontecia muito, né? Compreendia, na prática, a lei da provisão infinita, darás e receberás, né? Aquilo que dá a causa é o dar, o receber, o efeito, né? O que faz o outro, né? A lei da causa é feito, só tem um parágrafo. O que faz o outro, faz para si mesmo. Então, se você faz o bem, né? Recebe algo que necessita, no momento, como alimento, água, estadia, assim por diante. E as pessoas viviam, né? Na prática isso, né? E compreendiam. Por isso que acontecia a cura. Recebiam benefícios, né? Direto na hora mesmo, né? Como doação de roupa, de comida e um monte de coisa acontecia. A senhora Akil Baba também fazia parte da associação Seinokai. Por isso que recebeu a revista do doutor Nassar Taniguchi. Mas ela recusou, né? Ela ficou com medo, né? Falou, vai, se eu pegar uma revista da outra religião, a deus da seita Konko não vai gostar, né? E essa é a dúvida que muitas pessoas têm, né? Quem professa outra religião pode ser adepta da seita Konko não vai. E ela quis devolver. Mas o doutor Nassar Taniguchi aconselhou a dar pra alguém, né? E então ela lembrou de um rapaz que estava doente, uns 15 anos de pneumonia, já desenganado pela medicina. Levou a revista e disse, ah, que tem artigos interessantes, né? O rapaz leu e depois de uma semana, não sei se uma semana, uns dias depois, a senhora Akil Baba voltou, né? Pra ver como é que estava o rapaz. O rapaz pediu água, bebeu água, agradeceu a senhora Akil Baba, né? Pela revista e falou, muito obrigado, né? Eu fui salvo pela revista, agora eu entendi o que é vida, né? E morreu sorrindo, agradecendo a senhora Akil Baba, né? Ela ficou impressionada, né? Como é que uma revista pode fazer isso, né? Rapaz desenganado, desiludido da vida, leu uma revista e morreu feliz, né? Nunca vi ninguém morrer feliz agradecendo, né? E ela ficou impressionada, mas... Ficou só, né? Por isso que o doutor Massard da Newt comenta, né? Demora da semente pra germinar. Aquela semente ficou lá por seis anos. Em 1935, teve uma palestra da Seichonuê lá na vila, na comunidade que ela morava, próximo, né? E ela foi ouvir, foi participar. Ela já tinha entendido um pouco sobre a questão da identidade das religiões e que a Seichonuê não tinha nenhum sectarismo religioso, muito pelo contrário. Por isso ela passou a ler e ao ler ela entendeu o ensinamento da seita dela, da Kwan Kho, que dizia Abre os olhos, já temos as graças, mesmo que não as solicitemos. Aquilo que Deus diz Basta a minha graça, né? A graça já foi dada a todos, né? Deus faz chover sobre os bons e os maus, né? Todo mundo já recebeu a graça. Ela entendeu que ela era filha de Deus perfeita, né? E que se há anomalia, né? Era problema dela, né? Que ela não tinha notado a graça, né? Não tinha agradecido pelas graças que já tinha recebido. E ela tinha anomalia, né? Ela tinha um distúrbio, né? Uma verruguinha aqui. Era uma verruga grande que tinha mais de 30 anos e ela tinha hábito de ficar cutucando, puxando, né? E ela entendeu que o homem já recebeu tudo, né? E o homem é perfeito, né? Um distúrbio como esse não existe, né? Aquilo que não existe, parece que existe, mas é porque eu estou... Porque eu não abri os olhos da mente. Eu não percebi a graça que já recebi. Então, ela fez uma pequena oração, né? Repetiu três vezes. Filha de Deus, filha de Deus, filha de Deus. Uma filha de Deus não precisa disso, né? Ela passou a mão e mentalizou. Filha de Deus, filha de Deus, filha de Deus. Uma filha de Deus não precisa disso. E esqueceu, fez isso de manhã. À noite, né? Como de hábito, ela foi lá cutucar na verruga, né? E viu que não tinha, tinha desaparecido, né? Ela se assustou, né? Porque era coisa que ela já tinha 30 anos, né? Ela chamava de verruga de estimação. A mãe dela disse que dava bronca nela, né? Que ela tinha essa hábito de ficar me puxando. E ela pensou, né? E agora não tenho, não tenho o que fazer, né? Não vou sentir tédio. Mas lembrou também que ela tinha outro problema. Ela tinha dois calombos aqui embaixo das axilas, né? Grande também, tamanho quase de um ovo. E ela foi ver, né? E, surpresa, ela viu que os calombos também tinham desaparecido, né? De manhã pra na noite. A noite já tinham desaparecido. Quando ela viu isso, ela entendeu, né, irmão? Se uma verruga, né? Uma coisa física, né? Que aqui um calombo desaparece, outras coisas e tal, né? Uma doença, né? Vai desaparecer bem mais fácil, né? E ela pegou a revista, né? Número 10, do ano 6, né? A numeração era de 1 a 12 todo ano. Ano 1, revista número 10, ano 2, revista ano 6, revista 10. Essa revista 10 era o que trazia a capa do deus da Sei-Chanoye, esse ancião de barbas branca. Foi um fenômeno que aconteceu simultaneamente com muitos adeptos, né? Muitos adeptos viram simultaneamente essa imagem durante a leitura de livro, durante a prática de Shin-Sokan, e uns viram no palco, né? Quando foram ver seminário, ao lado do Sr. Masarita Nibuti, uns viram a imagem, né? E o professor Niro Hattori fez a estátua, né? E ela pensou nesse averrubro, a calombo some, uma doença vai desaparecer. E o vizinho dela era um senhor, um velhinho que tinha problema de tudo, né? Tinha sinusite, nariz entupido, não sentia odor, nem sabor, né? E tinha uma secreção constante que caía do nariz, né? Que pingava, e não dava nem pra tomar chá. Quando ela chamou pra oferecer a revista, chamou, vem tomar chá aí em casa, o velho foi, disse que não conseguia nem tomar o chá, porque pingava. E ela aproveitou e disse, né? Eu tenho uma revista aqui, que eu tenho certeza que se o senhor lê, o senhor vai ficar bom. O velhinho agradeceu, levou a revista pra casa e só leu três páginas. Quando leu três páginas, se curou. Começou a sentir sabor, né? Cheiro, o nariz desentupiu, não pingava mais nada, ficou bom. E o que que aconteceu, né? Mudou a mente desse senhor, né? Curando-se a mente, cura a doença. A mente, a doença é sombra da mente, de um pensamento. Quando mudou o pensamento, matéria não existe por causa disso. Matéria é sombra do pensamento, ela é reflexo do pensamento. O pensamento é a matriz. Quando a matriz desapareceu, mudar a doença ou qualquer outra situação, a anomalia da vida, problema da vida, desaparece. Mudou o pensamento, mudou. E foi o que aconteceu com esse senhor, né? Uma sinusite, um nariz, tinha mais de dez anos. E com a leitura de três páginas, aquela revista tinha desaparecido. Se ocorreu a cura do velhinho, não foi porque a revista serviu de amuleto, mas porque ao lê-la, ele percebeu que sua atitude mental de até então estava errada. E o que ele tinha? Ele se queixava muito da nora. A nora devia ser uma santa, né? Porque o filho dele tinha perdido a esposa e tinha ficado com quatro filhos, né? Quatro netos dele, né? E no entanto, essa moça se dispôs a casar, veio morar na casa, né? E cuidava não só dos quatro netos, filhos do marido, como cuidava do sogro e da sogra, né? No caso, o velho e a velha. Mas mesmo assim, ele reclamava, né? Queixava de tudo que ela fazia. Quando ele leu a revista, ele entendeu que ele era um sujeito ingrato, né? Que não tinha que ter queixa nem insatisfação da nora. Que devia agradecer. E agradeceu mentalmente a nora. Essa foi a razão da cura. Não devemos ter queixa e insatisfações. Devemos ter gratidão. E também era porque a verruga e o calombro da senhora Kiu Baba também tinha desaparecido. Ela tinha muita insatisfação e queixa do marido. O marido, na época, quando ela leu a revista, o marido já tinha falecido. Mas ela guardava a raiva e a insatisfação do marido. Ela também entendeu e pediu o perdão, né? Na verdade, desapareceu o pensamento, a mentalidade queixosa. E arrependida, pediu o perdão. Essa foi a verdadeira causa, né? Por que que desapareceu a verruga, o calom. Desapareceu o problema da sinusite do velho. Não é por causa da revista, né? Pessoas falam, não é. Pessoas se apegam ao meio, né? Não é o meio. É a compreensão da palavra que está lá dentro. E isso levou à mudança da mente. Muda a mente. Cura a mente. Curando-se a mente, cura a doença. E foi o que aconteceu com a senhora Kyu Baba. A senhora Kyu Baba é uma das primeiras adeptas, é uma das mais... Foi efetiva. Chegou uma época que 90% da vila, da comunidade onde ela morava, era adepto da Seiji Noe. Ela fazia reunião na casa dela e o próprio doutor Master Taniguchi foi fazer um seminário. Tal era a quantidade de adeptos daquela região, graças ao trabalho da senhora Kyu Baba. Infalivelmente, quando ela lia, falava da verdade, as pessoas se curavam, era verdadeira milagreira. Assim como o professor Niro Hattori, é o outro grande milagreiro. Aliás, tem vários relatos, né? Devido à senhora Kyu Baba e Niro Hattori, que consta no livro do doutor Master Taniguchi. Tem vários e vários relatos. E o doutor Master Taniguchi fala assim, né? Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, manifesta-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Quando a mente, a mente do homem, a mente do homem é como se fosse uma extensão da mente de Deus. Quando a mente do homem sintoniza com a mente de Deus e manifesta a palavra, todas as coisas passam a existir de verdade. E teve conta da história de um caso, né? Um dia veio na academia de Harajuku, aqui lá no centro de Tóquio, que é onde foi a primeira academia da Sei-Chi-No-Ye. Um senhor com aparência de gravemente enfermo e perguntou, que mentalidade devo ter para curar essa doença? Na verdade, ele depois ficou sabendo que o que aconteceu, né? Ele tinha um problema, foi fazer uma consulta ao médico e este lhe disse, né? Ah, se tivesse vindo um pouco antes ainda daria um jeito. Isso é uma sentença de morte, né? E por isso que estava com aparência já de defunto, né? Gravemente enfermo. E foi lá na... Na... Falar com o doutor Maserta Niguchi, lá em Harajuku. Esse médico, na verdade, ele tinha um hábito, né? Não fazia isso por maldade. Ela disse que tinha sempre... Falava isso... Acho que não sei por que que ele falava antes que fazia isso. E... Depois que o doutor Maserta Niguchi tranquilizou esse rapaz, né? Que o homem não morre por causa da doença, né? A orientação do doutor Maserta Niguchi foi essa. Que a doença não tem importância alguma, né? Porque o homem recebeu a vida de Deus, né? Por isso só ele pode tirá-lo, né? Exatamente como está no início do canto evocativo de Deus, né? Deus que dás vida a todos os seres viventes, que fazeis viver a todos os seres viventes, que faz viver, que dás vida, né? Só ele pode tirá-lo, né? Só ele tem poder, né? A doença não tem poder. Se o homem tivesse recebido vida da doença, a doença podia tirar, mas a doença não foi doença que deu vida por você. Então a doença não vai poder tirar a vida de você, só Deus pode. E o homem ficou tranquilo e... E voltou pra casa, leu o livro, né? E se curou. Mas antes de se curar, ele foi falar com um amigo dele, né? Sobre esse doutor. Falou lá, não! Aquele doutor, ele sempre faz isso, né? Ele é professor lá da universidade e a gente vai lá ver, né? Tem uma sala que ele faz consulta aberta com os alunos, né? Você pode ver. E vai ver que ele sempre balança a cabeça e faz uma cara assim de... de que está com um problemão na frente, né? E é hábito dele, né? Aí ele ficou tranquilo, né? Mas é um pouco insensato, né? O médico falar uma coisa dessa ou fazer algum gesto, né? Dar aquele suspiro, né? Ai, meu Deus! Causa, causa medo, né? Imagina um médico fazer isso na tua frente, você fica assustado. Por isso que esse senhor estava morrendo de medo, na verdade. Não da doença. Recobrou o ânimo ao ler a verdade da vida, compreendeu a vida e se curou. O poder da palavra é muito importante, né? Por isso que nunca deve usar quero, né? Quero curar, quero progredir, né? O quero... Tem aquela coisa, eu estou com um problema, estou doente, eu estou com um problema sério, eu quero melhorar, né? Isso tem que ser afirmativo sempre. Vou curar, vou progredir. Não pode ser quero, desejo fazer isso. Eu consigo, eu vou, né? Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu sou capaz, eu sou perfeito, eu sou saudável. Tem que ser no afirmativo. Quando usa o poder da palavra, você recobre o ânimo, né? Quando eu estou com algum problema, eu fico repetindo, né? Eu sou perfeito, eu sou saudável. Você tem que ficar repetindo, repetindo. Aquilo entra na cabeça, né? Uma hora, você recupera, passa. Do nada, assim, você... É, verdadeiramente do nada. Às vezes acontece assim do nada. É, então, esse vídeo é memória do doutor Massartaniguchi, né? Aqui no Brasil, amanhã, estaria completando 35 anos do seu passamento. Mas o trabalho do doutor Massartaniguchi deve-se a todos os pioneiros, né? Aqui no Brasil também. Os pioneiros aqui foram mais heróis do que os pioneiros japoneses, né? Coisas que ele matava... Tinha o livro Verdade da Vida, aquela capa grossa de couro, um ou dois livros. De vez em quando chegava fita de gravação das palestras do doutor Massartaniguchi. O pessoal se reunia e ouvia a fita, né? De gravação. E era bem precário, né? Quando o próprio doutor Massartaniguchi esteve no Brasil pela primeira vez, muitas localidades. Não tinha local pra reunir muita gente, né? Não tinha auditório, não tinha cinema, né? Pra juntar muita gente. Eles ergueram lona, né? Tipo lona do circo, né? Pra juntar. Lá na minha cidade também, né? Pacaembu. Pacaembu, sorte que tinha um cine de um japonês e cabiam uns 300 pessoas, né? Não era muito grande, mas tinha um auditóriozinho. Mas o doutor Massartaniguchi fez na praça, né? Toda a cidade interior tem a praça, tem o coreto, né? Lá onde a banda tocava antigamente, mas ele subiu em cima do palanque, improvisaram alto-falante e ele fez palestra na praça mesmo, né? No centro da praça de Pacaembu, né? E era assim, né? Era bem rudimentar. Mas o que importa era a palavra, né? Que saía, era transmitido, né? E ao pessoas, ao ouvirem, né? Aquela gravação ruim, né? Mesmo assim, eram tocados pela verdade e se curavam, né? E foi graças a esse trabalho de pioneiros que a Seixão expandiu, né? São milhares, milhares de pessoas que dedicaram a transmissão da verdade. Aqui no Brasil, se for lá na Academia de Ibiúna, vou ver aquelas pedras na Tamariguchi. São as pessoas que doaram, né? A compra do terreno. lá, não só doaram, mas foram pessoas que saíam andando de bicicleta, de cavalo, né? Fazendo a pregação, né? Botava os livros embaixo do braço e saía pregando de porta em porta, né? Foi graças a esse trabalho dos pioneiros que temos toda a estrutura hoje em dia, né? Bem fácil, né? Hoje em dia é bem mais fácil ter internet, tem tudo isso, tem toda essa facilidade. muito obrigado. Bom, acho que não tem pessoal, não tem nenhuma pergunta, então vamos encerrar a transmissão hoje. A próxima transmissão não vai ser restrita, né? eu estava fazendo o teste de gravação, né? Na verdade. Como disse, é bastante complicado, né? Você configurar software, configurar linha de transmissão, ficar manuseando o software e assim por diante.